Fala turma, boa tarde. Vinha passando aqui na Anhanguera, Série de Sumaré, que tem uma concessionária da Scania aqui. Aí eu achei legal ver esse DD, esse Marco Polo aqui, o G7, do cantor Leonardo. Muito bonito o carro, viu? Achei legal, resolvi parar pra mostrar pra você que tá tudo fechado aqui. Não dá pra ver direito, mas dá pra ter uma noção. O ônibus do Leonardo. Bacana, né, pessoal? Valeu, um abraço!